Fala aí galera então, beleza? Aqui quem fala é o Noivo, galera esse é mais um vídeo do Fortnite, hoje eu estarei duo aqui com meu parceiro Carlinho e galera vamos ver o que dá aí, vamos ver se a gente consegue ganhar pelo menos em primeiro, eu sei lá, é, alguma coisa de bom aí. Então bora testar, é nóis, Carlinho ali, vamos lá ver o que dá, no outro vídeo lá cara, não deu muito bom pra mim, se deu bom pro Carlinho, felizmente. Aquela foto do que fazer sabe, sabe? Então, e aí Carlinho, vai cair aonde? Ah, beleza, vou tomar aqui, vambora. Vamos pipocar essa galera aí, vamos mostrar pra galera aí, quem mexe com nós aqui, é treta, tá descendo um duo aí né. Vamos descer junto na casa então, beleza? Aham. Os caras estão descendo tudo separado, parece. Ah não, desceu um na casa, mas só um, ih, dois, os dois desceram na casa, descem parte de baixo então, vai, vai, isso, pega alguma coisa já. Só volta, tô sem nada. Nossa cara, achei nada também, vamos vazar, vamos vazar, 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 achei nada. Que merda. Que bosta. Só, eu acho que os caras também não ficam nada lá. Tem arma aqui ó. Tem? Dama. Beleza, já. Vai aonde agora? Celeiro? Esses caras vão dar cara. Carlin, cola aí, tem um... Uma coisa aqui pra você. Você tá atirando? Aumentou ainda, mano. Tudo bem então, pode. Nossa, tava negado, cara. Eu não tava atirando. O cara tá perto de você? O cara tá perto de você? Me matou. Eu vou morrer também. É muito ruim sem 12, cara. Bora de novo então. Galera, não deu muito bom essa partida. Porque nós não conseguimos pegar arma boa então. Não tem como matar com a mão. Não tem como. Ainda com o machado, ainda piorou. Forçando na luta, mas não é luta, caralho. É um tiro então. Não deu muito bom. Mas agora vamos ver o que dá e vamos tentar arregaçar esses caras, velho. Esses babaca. Folgados. Vamos lá. Tuts, tuts. Ai, ai. Nossa, galera. Tá muito corrido. Pra eu poder gravar vídeo, cara. Pra vocês. Semana de prova. É... Meu trabalho. Corrido demais. Tá tudo. Resumindo. Tá. Muito corrido. Há, é... Que posta... Que posta. Que merda. Que merda. Que parda. Agora não precisa mais madeira mesmo. então carlinho bora desse aqui na cratera e também longe ali não vai descer muitas pessoas acho que não só retire no bosque largue subindo sangue Desce na casa de frente comigo aí, Carly. É isso. Pode descer aí mesmo. Porque eu desci aqui dentro. Vou pegar um baú aqui. Um look da... Vamos ver se dá bom. Espero que eu venha aqui dentro. Eu vou me desesperar. Morreu. Eu tenho arma. Eu tenho aqui. Peguei aqui. Eu tô no meio do nada. Eu vou tomar uma arma aqui, né? Ah, não. Eu vou tomar uma vira-vira agora. Vou puxar o vira-vira. Algo mais preciso. Eu tenho arma aqui. Você quer arma? Peguei aqui. Eu não descer junto comigo, ninguém aqui. Descer eu aí com você? Não. Fecho. E aí... Peguei arma minha. Eu acho legal. Veja o arma. Eu tenho aqui. Eu não descer lá. Eu tenho que estar lá. É isso aqui. Eu acho que eu matei o cara. O cara tá? Na construção, na construção, no seu canto. Ali, velho, a sua construção ali, a cabeça dele. Eu vi. Nossa, velho. Nem deu. Que bosta. Ah, o cara morreu também. Você viu isso? O cara me matou e morreu. Boa, bora lobby. Vou gravar mais uma partida aí. Bora lobby, bora lobby, bora lobby. Bora lobby. Acho que vou vazar, hein? Se der um pouco. Vamos só mais uma aí. Daí depois eu vou estudar. Mano, foi muito engraçado essa. O cara me matou e morreu. Que brisa, velho. Foi muito engraçado. Espera carregar. Vai mapinha, carrega mapa. Vou jogar só mais uma. Porque eu tenho que estudar, velho. Tá vendo, galera? Tá muito, muito, muito corrido. Muito corrido. É... Trabalho que tive que entregar ontem. Na última hora. É... Amanhã eu tenho prova. Só em cima de prova. Praticamente eu tenho prova toda semana. Aí todo dia eu tenho que dar uma estudada. Aí sobra o que pra gravar? Sábado e domingo. Sábado e domingo eu vou viajar. Aí... Dá pra gravar um pouco, mas... Não é... Agora eu comecei a gravar, né? Eu gravei um vlog. Só pra editar. Sobra nem tempo pra editar. Esse é o problema, porque... Eu gravo tudo, mas... Eu não tenho tempo pra editar. Aí... Aí perto mesmo. Foda. Pois é. Desculpa daqui. Cabanas. Eu acho que eu não cresci aí, cara. Muita. Então eu vou descer ali pra fazer missão. Mas é bom também, tá? É só os dois. Fechou. Vou deixar que fosse aí, tá? Vamos... Terceiro. E aí E aí E aí E aí E aí O tempo Mano tava vendo eu estava indo Tô pra mentir E aí E aí Vou cair aqui Imaginem Vou arcar aqui Vou cair aqui. Que ódio Mosquinha . . . . Eu quero que eu não morro agora Eu vou esperar você mesmo Não, não, não. Não tem ninguém aqui 1, 2, 1 hum, nada, nada, nada sem 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 nada O meu colega que tava aqui O voei junto com o C Já matou já? Tem um que tava aqui, cadê o outro? Eita pelo Tá atirando em mim mano Ah Eu tô sem arma Ai caraca Ai que merda Ele tá atrás de mim mano, ele vai matar eu Ai boa Quem que matou ele? Não foi eu não Me ajuda, eu vou morrer Ai Nossa cara Vou morrer Toma balaço na cara, ficou olhando Só vai, só vai Que medo Vamos ver o que vai dar Deu cara Deu tem Tem atadura aí? Tenho também Tem aqui atrás Tem que matar Me ajuda Me ajuda Me ajuda Ai matei um aqui Ai ele me matou também Eu matei só um Não deu Ah tá bom, matei o que eu fiz o que eu queria fazer É Só vamos ver o que vai dar Vai jogar mais um aí Ganhei Ganhei o peito Deixa eu ver aqui Bora então, bora, bora E aí Ai sim Ai sim, hein Deixa eu ver o que que é outro desafio pra fazer aqui Beleza Eliminar com pistola e fábrica de descarga, tá? Bora 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 então, bora Vamos pra camada solitária Ou Pra Ué, vamos pra camada solitária Minha, tá demorando agora Ai ai Bora Bora, bora, bora Bora A galera aqui Vai deixar onde? Cabana? Ahnã Se quiser achar baú, deixa eu abrir Tá Segura a baú, deixa eu abrir Segura a baú, deixa eu abrir Sete baús Beleza Bora, bora Bora, bora O cara tem como se ele ia ir pra fora do mapa Vai cair bastante gente, eu acho lá Porque a gente tem missão pra fazer lá Tá adicionando esse baú aqui Tá adicionando esse baú aqui já Vai dar certo É, o cara quer pegar o baú, o cara quer pegar o baú O cara quer pegar o baú Caraca O cara O cara Tava com uma... Tava com uma... Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui tem um... Baú, cara Calma, calma Vem aqui Vem aqui que eu preciso abrir por causa da arma Vem aqui que eu preciso abrir por causa da arma Pera aí que eu tô indo, vou abrir Tá, vou tirar o telhado já Nossa, mano do céu Vou ter que abrir o baú Ai, não vai dar Tá, abre, já vou morrer já Eu vou morrer já Não vai dar certo que eu abri Tô sem arma Tô sem arma Viu? Hum É, todo mundo tá caindo aí pra fazer a missão É, acho que é Nossa, olha isso, cara Nego Bora, bora, bora Bora, bora Vou vazar, mano, vou estudar um pouco Beleza Depois não joga mais Fechou então, mano Vou jogar o meu solo aqui Ó, nóis Bora, uma solo Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, tudo, galera Bora, galerinha Bora, galera Bora, galera Uma Ó Estou falando Que é a última 500 vezes, galera Mas Esta aqui Esta partida Vai ser a última de verdade Última 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 Bora Bora Ó Vamos logo na Cratera Na Cratera Eu peguei Foi a minha marita E dei Na terra Me deu a cratera As ideias, meu irmão É Mas só zóia bora pula, bora, 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 bora bora nego bora nego bora só quero, só quero vou pegar uma arma bora não vai jogar oof 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 Que bosta Bora Bora soltar Não soltar Não vi Escutar alguém andando 5 4 3 2 1 E Manda neném Ai ai Um né Minha chute Pámos Shure Eita E ae Minha Mer Alde Essa pesada mais joelho kiflão opa uma dúzia também Opa! Olhei, olhei! Fuuu, olhei! Nossa, cara! Tirei vida do cara pra caramba! Não, não, não! Não tô conformado, cara! Eu tenho que matar pelo menos um, cara! Não tô acreditando! Ah, galera! Não, 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 não! Não! Vou pedir mais um! Tenho que ir mais um! Então bora, galera! Bora! Simbora! Vamos, vamos! Opa! Eu erro! E daí? Por que nós iremos apertar de novo? E o que que eu tenho? Então vai! Então vai! 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 Vai, neném! Vai! Enem! Só quebra! Vai! Go! 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 Deixa eu ver aqui quanto tempo já tem aqui! Ahn... Cadê? Hum... Sei não, onde eu vi, cara! Nossa! Não sei quanto tempo! Cadê? Aqui! Meu! Trinta! Minutos! De! Fortnite! Bora, então! Mais um pouquinho, né? Bora, bora! 158! Nossa! Bora, mais um! Um! Bora! Bora! Vai, deixa eu ver você! Vai, vai, vai! Oh! 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 Tchau! e aí eu tô aqui pra onde que eu vou descer lá ó vou marcar sem olhar que o ponteiro tá nossa cara quase em cima quase em cima então vai lá que nós vamos ver se eu não vou descer exatamente com esse aqui ó oi 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 tem como eu tenho baúzinho e mas oi oi isso que eu vou chegar e agora eu tô aqui tá errada logo dois paus logo dois paus Opa! Opa! Opa neni, Opa! Opa! o cara do céu tô andando bem até agora será que mais alguém vai entrar aqui e esperar né o que vocês acham de esperar oi pra cima ó ligar umas bombinhas bora fechar aqui opa Ah, eu vou me ver agora Ih, eu vou te ver Só que eu vou te ver Oh, eu vou te ver O cara foi pra lá Bora sair né Tem um negócio mais lindo aqui Caraca, eu vi ele aqui no vídeo Só vou fechar aqui Caraca De boa Aí Agora sim Agora sim, garota Pegamos uma arma Legal, não Nossa cara, não acredito Aqui é mancada Não, não, não Não Não, vou ter que ir de novo Não, vou ir de novo galera Que sacanagem foi essa Que sacanagem foi essa Que sacanagem foi essa As ideia As ideia As ideia Fica com essa galinha Vem fazer Vem fazer Elimine oponentes Não Então galera Bora Quando terminar Esse desafio meu diário aqui Aí eu paro de gravar Então Bora, tem que matar mais Três 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 Então bora, bora Jogar uma só Vai rápido, rápido, vai Vai lento, vai lento, relaxinha Aguarde E Vai entrar E vou contar Até cinco E Nós Já iremos ir para o jogo Não Contar até cinco não Até quinze né Melhor Então bora Ó Na hora que entrar Conta até quinze Vamos ver se vai funcionar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze Deze Treze Quatro 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 Nós Já vimos que vai dar muito bom Então Pode só Em B Eu 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 E Eu 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 Oh, esse é o bloco. Isso é perro, isso é perro, isso é perro. 5, 4, 3, 2, 1, 1... Pum! Olha, vamos! Bora galera! Nossa! Aqui é mais lindo! Que legal! Deixa eu dar uma olhada aqui! Opa! Uma arma virgadinha! Opa! Uma arma puxa! Ah não! Fechudo! Agora eu vou pegar essa blusa aqui! Opa! 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 Uma arma... Um! 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 Eu acho que eu coloquei pra vocês Eu não tenho mais vídeo Suponha Será que eu não usei? Talvez Talvez O que é isso? 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 Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É claro que eu vou cair Uau Vou cobrar Me tinha né? Me tinha, muito obrigado Muito obrigado, galera 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 Obrigado, gente 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 Obrigado, gente